e aí e o pressão e aí é uma boinha aí galera primeiro do dia E aí 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 galera começando o vídeo já hoje com peixe. Na hora que eu coloquei a câmera aqui, ia ligar a câmera, cara. Pegando essa bebezinha, tô sem alicate, cara. Que perigoso. Olha aí. Primeira do dia. Primeira. Vamos para mais. Não vai embora não. Já foi. Vamos pegar mais. Aqui nunca lenca não. Zig-zarinha. Não deixa na mão. E hoje estamos pescando aí galera. Para trás de isca. Pegar a traíra para fazer umas isca. Para fazer outra pescaria aí. sertão. Oh. Awww Olha só Vamos lá. Essa é pra cara. Peraí, aqui a gente tirou já três. Vai andar bom hoje. Peraí, aqui a gente tirou. Vai andar bom hoje. Peraí, aqui a gente tirou. 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 Peraí, galera, a máquina do dia. Peraí, aqui a gente tirou. 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 Aqui a gente tirou. Aqui a gente tirou. Aqui a gente tirou. Peraí, aqui a gente tirou. Peraí, aqui a gente tirou. 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 É isso aí. Já deixa o like, já se inscreve. Deixa o comentário aí no vídeo. galera finalizando a pescaria, da maior pra menor, sete trairinhas para fazer de isca, umas iscas até boas, a isca é deste tamanho, imagina um azol olha aqui, só na vontade, olha a represão, top é isso ai, agora na próxima captura